YouTube tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como a como deixar mais rápido o Adobe Premiere Pro CC se o seu se tiver estiver lento né até ajuda também para exportar o vídeo bom pessoal também os passos que eu vou mostrar aqui se você tiver o Adobe Premiere em outras versões como o CSS também funciona tá pessoal tá eu vou abrir aqui o Adobe Premiere primeiramente né se você não tem esse programa Adobe Premiere Pro CC quiser instalar eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui ó pessoal um vídeo rendering and playback seguinte o meu ele estava selecionado aqui aí você vem seleciona aqui ó Mercury playback engine gpu aceleracion entre parentes cuda seleciona aqui tá pessoal é só vocês selecionar uma vez vai abrir aqui quando tu abrir já vai aparecer se fizer uma vez já vai automático tá e aqui eu já vou falar aqui ó em capture eu recomendo botar em HD para ficar em HD o vídeo certo e se o de você aí o seu não der para mexer nessas configurações aqui você vai fazer o seguinte você vai abrir um documento de texto você vai vir arquivo abrir tu vai lá no meu computador vai no HD no disco C programas Adobe Adobe Premiere Pro CC porque é o que eu quero arrumar no caso se o de você outra versão você vai lá no Premiere outra versão aí aqui na pasta você vai procurar cuda suport cards certo abrir aqui ó pessoal tem a relação de todas as placas de vídeo certo se a a sua não estiver listada que provavelmente não vai estar listado senão não der para mexer naquelas configuraçãozinha lá aí você vem aqui aí provavelmente não estará listado aí você vai listar certo e vai botar aqui e vai fechar e vai salvar a minha já tá ali aí eu não vou precisar fazer isso para você saber qual modelo da sua placa você aperta com o botão direito painel de controle da NIDVI porque o meu é da NIDVI informações sobre o sistema aí aqui tem todas as informações aí tem o meu no caso tem que tá esse nome aqui lá certo aí quando você fizer esse 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 negócio aqui você vai vai abrir de novo aí provavelmente vai dar para mexer aqui ó vai dar para mexer aqui aí você seleciona esse aqui que eu tô selecionei agora certo bom a dica é essa pessoal é obrigado por ter assistido vídeo clique no gostei se você gostou inscreva-se no canal se você não é inscrito indique o nosso canal aí para os seus amigos e qualquer coisa comente aqui no vídeo aqui embaixo pessoal tá muito obrigado e até a próxima e aí